Os apóstolos da gastronomia sejam bem-vindos na minha casa! A da Raza! Tá chegando o verão! Estou preparado! Mais! Vamos cozinhar! Salada! Burato! A Itália! Praia! Coisa boa! Eu fui no mercado! Eu achei a Burato a melhor do mercado! Pintão! Amarelo! Verde! Vermelho! Tomate! Tomate roma! Grappa! Pronto! Eu passei um pano em cima do pintão! Papel aruminhoma! Papel aruminhoma! É sempre o problema do papel aruminhoma, né? Agora a Maza vem e vai conseguir! Será que tem mais papel aruminhoma aqui em casa? Eu acho que sim! Meu povo fica nervoso! Meu povo fica nervoso! E aí! Não! Sabe o quê? Deve ser o Pepe! Pepe! Você que cuidou mais do papel aruminhoma! Foi eu, senhor! Tomate! Dentro da assadeira! Meu hospital aqui! Salsa! O Zé do Livre deve ser um convidado nosso! Fecha! Assadeira! 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 Fecha! Assadeira! 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 Fecha! Assadeira! 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 Azeite de Oliva! Sal! Assadeira! Assadeira! Louro! Quer uma cebola? Pequenininha? Uma doce, já, gente! No forno! Luísa! Vem cá! Aí vai sair comigo! E... É... Marroco! Pum vissorpa! É, os negros e eu desafogo! É, vai vissorpa aqui mesmo! Não é na perda pra vissor! 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 Ah, eu nem tá bom! Que nem é dizer o polêmico que é o Brasil! Não é na perda! Pode ir? Tá bom, chefe! Obrigada! De nada! Já começaram a pegar meu lugar! Tá no forno! 170! Só! Mais ou menos! Vamos esperar! Olha a fumaça! Olha a fumaça! Bem devagar o forno! Doce! O amarelo! E o vermelho! O tomate aqui! Nada de quente na mesa! E... Eu vou tirar a pele! Vou tirar a pele quente! Para aparecer a cor dos legumes! Você acha que os pratos da minha casa são sujos? Maravilhoso! Eu vou cortar o buraco no meio! Ele é cremoso! Oh! Vou botar no meu prato! Flore de sal! Azeite de oliva! Eu vou pegar o manjericão! Meus legumes resfriados! Morninhos! Meus legumes! Vou botar a minha tomate aqui! Meus legumes! Uma folha de manjericão! Vou passar no azedro ali para brilhar! Meu pintão verde aqui! Meu pintão vermelho resfriado aqui! Vou amarrar ela aqui! Minha bora! Olha! Ela desmancha! Parece um barco! Eu vou terminar essa salada com um pouquinho desse suco que está dentro de minha salada. De minha salada! O suco dos legumes! Muito de pimenta! Branco! Vou botar mais manjericão! Azeite para brilhar! Para ser bonito! E para comer! Para dar sabor! E para comer! Então é fácil! Emílio! Ajoquece! 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 Essa aqui é a melhor salada do verão! Como vamos chamar essa salada? Você sabe? Ajoquece! 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 Para você! Gente! Os apaixonados da gastronomia! Muito obrigado mais uma vez! Que não esqueçam! Que não se inscrevam! Que não! Espera aí! Eu não vou encontrar isso! Que não esqueçam! Que não se inscrevam! Que não! Espera aí! Ainda se inscrevam no meu programa! Que lhe faz agora! Você entendeu meu português? É agora já! Muito obrigado! Até segunda-feira que vem! Azedo de oliva! Azedo de oliva! Azedo de oliva! Azedo de oliva! Azedo de oliva!